Salve galera do Bimim, aqui é o W Bruno de novo e mais uma aula comigo então de MongoDB, vamos lá? Vou começar falando então um pouquinho sobre o X-Plane e por que que a gente usa esse cara? Basicamente o X-Plane é um comando que mostra pra gente o que que o banco tá fazendo, como ele executa as queries internamente. Vamos lá? Pra eu logar aqui então direto dentro do database Bimim, eu coloquei aqui no terminal MongoBimim, então o DB já mostra o Bimim aqui direto. E se a gente usar essa funçãozinha aqui do banco, o DLineRand, a gente consegue um número entre 0 e 1. O número é aleatório, cada vez que chamar você pode ver que é um número diferente, beleza? E se eu posso usar isso pra, por exemplo, encontrar um registro aleatório na base. Vamos lá, como eu quero só então emitir um, colocar um skip aqui de RAND vezes a quantidade de registros que eu tenho na base, beleza? E tá aqui um cara aleatório da base. Vamos lá, se eu pedir mais um, vai ser um cara completamente diferente. Beleza? Vamos lá, deixa eu pegar esse carinha aqui pra gente brincar um pouco então. Esse Tchintin Tai Kitchen. Vamos lá, se eu fizer um find nesse cara, na verdade, o que o banco faz, como ele executa essa carry, a gente pode ver internamente se a gente invocar o explain aqui, depois do find. Então fica db, restaurantes, ponto find, a nossa carry, pode ser qualquer carry que a gente quiser fazer com operadores de modificação, com regex, direto, colocando o, 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 qualquer coisa e ponto explain. Ele vai dizer o que ele fez pra rodar essa query aqui pra gente. Executando então o ponto explain, você pode ver que ele vai mostrar aqui, ó, o carry plane, o que ele realmente fez pra encontrar esse cara, qual parte de carry, né, qual foi o carry que ele fez. Então, se eu abrir esse cara aqui, ó, você pode ver que ele traz o mesmo resultado, porque internamente, quando eu pedir name, dois pontos, Tchintin Tai Kitchen, Tchintin, na verdade, o que ele fez foi esse $eck aqui, que ele mostrou no nosso parça de carry, beleza? Então, qualquer carry que a gente fizer, vai passar pro interpretador e o Mongo, dentro do explain, vai mostrar como ele entende isso internamente, o que ele faz com esse cara, certo? Tem algumas outras coisas dentro do explain, por exemplo, ele mostra de qual host ele pegou esse cara, então, o host é a minha própria máquina, que dá-me o Bruno Macbook, A porta que tá rodando o servidor, é a porta padrão, a versão do Mongo, eu tô na última aqui, a 3.07, e foi assim que ele fez pra encontrar esse cara, beleza? No explain, se a gente colocar aqui, execution stats, ele mostra algumas outras coisas diferentes, algumas coisas além do que a gente já viu, por exemplo, ele inclui esse parâmetro, na verdade, né? Isso aqui é o que a gente já viu, o carry plane, e o execution stats, ele vai mostrar aqui, por exemplo, quanto tempo ele demorou pra encontrar esse registro. Então, assim que eu pedi esse find pelo nome, ele demorou 23 milissegundos. Vale lembrar que um segundo tem mil milissegundos, então, ele foi muito rápido, foi menos de um segundo, mas tem que melhorar isso aqui, esses 23 ainda não é rápido o suficiente pra gente, né? Porque ele examinou um total de 25.359 documentos, então ele fez um full scan, quer dizer, isso é exatamente a quantidade de documentos que a gente tem na base, ó lá. Então, pra encontrar um cara pelo nome, o jeito que a gente fez essa carry aqui, pelo name, né, pelo nome, ele teve que rodar a base inteira, registro por registro, pra poder encontrar esse cara, pra poder encontrar esse cara gastando 23 milissegundos. Eu vou deixar aqui na mão, só pra facilitar, execution stats, ponto, toxexamined, 25 mil, e ponto, execution time milis, ok? Só pra gente ver aqui esse valor de 25 mil, e de 29 milissegundos. Quando usar, então? Quando a gente usa o X-Plane? Sempre que a gente estiver querendo analisar o que aconteceu com a nossa carry, qual foi a forma que ela rodou. Fazendo isso, a gente pode otimizar a nossa base, pode otimizar a nossa collection, e até colocar índices. E aí, falando sobre índices, que vem a parte mais legal. O que a gente pode fazer com índices, né? Por que a gente tem esses caras, né? Os índices são uma forma da gente falar pro nosso banco que esses são os caras especiais, que a gente vai precisar rodar alguma coisa a partir deles. Por exemplo, se eu faço frequentemente uma certa operação em cima de uma propriedade do documento, e eu preciso que ela seja muito rápida, eu posso pedir pro Mongo, pro banco, indexar essa propriedade pra mim. Eu posso pedir que ele fale assim, cara, esse cara é especial, presta atenção nele. Quando eu pedir, eu quero ele muito rápido. Então é isso que o índice faz pra gente. Se a gente der uma olhadinha aqui, na nossa tabela, .get, indexes, vocês vão ver que a gente só tem um índice, que é exatamente o underline ID. O underline ID é aquele campo especial que o próprio Mongo que é pra gente, cada vez a gente insere o registro sem formar o underline ID. Então esse underline ID, ele tá sempre indexado. O Mongo sempre trata de uma forma especial, pra gente conseguir encontrar ele muito rápido. Quer ver? Se eu rodar aqui o find pelo ID, vocês vão ver que o resultado lá no explain é bem diferente. Quer ver? Explain. ExecutionStats. ExecutionStats. Olha aqui a diferença. Lembra que pra encontrar pelo nome... Vamos lá, deixa eu rodar aqui de novo. Ele fez um full scan. Ele teve que rodar todos os 25 mil documentos. Né? Olha a diferença aqui dos dois resultados, ó. Quando eu procuro pelo nome, ele rodou 25 mil documentos, e demorou 30 milissegundos. Quando eu procurei pelo ID, ele demorou 4 milissegundos. Para encontrar o mesmo registro. Entendeu? Só porque eu procurei por um campo indexado, e aqui um não indexado. E aqui, em vez de procurar em todos os 25 mil, em vez de fazer um full scan para encontrar esse cara, quando eu procurei pelo ID, ele procura um cara só. Olha a diferença disso aqui. A diferença que ele trata, isso aqui traz de uma forma muito mais ligeira pra gente. Ele faz assim, ó. Muito rápido. Porque isso aqui já é de indexado. Se vocês olharem lá nas collections, aqui dentro da system.index, você já tem esse cara mapeado. Olha lá. Você já tem que nessas collections, tanto na bokemons, quanto na restaurantes, ele já tem o underline ID indexado para o banco poder trazer esse cara na pesquisa. Então, ele não precisa mais fazer o full scan para rodar toda a tabela para trazer um cara. Ele vai direto naquele cara e traz para você. E a diferença de tempo é absurda, cara. Aqui a gente tinha 30 milhas, que não é lento, mas conforme a base cresce, né, isso vai piorando cada vez mais, vai degradando a performance. Contra 4 milissegundos. Contra um muito mais rápido. Beleza? Vamos ver como a gente faz isso, então. Para a gente criar um índice, a gente vem na nossa collection, né, na restaurantes, ponto. Create index, ok? Fala o nome do campo e fala se a gente quer ordem natural ou ordem inversa. Se eu quiser ordem natural, é 1. Se eu quiser inversa, é menos 1. Isso aqui depende muito de uma análise fina da sua database, de como você quer esse cara dentro do banco, indexado, né? Se você quer ele de A a Z ou de Z A, por exemplo, né? É coisa que a gente faz pequenos tunnings, assim, para a gente entender o que seria melhor. Ok? Rodando esse comando aqui, ele vai lá, vai criar o índice. Ok? Acabei de criar. Então, se eu der agora um ponto get index, olha como mudou o resultado. Além dele trazer aqui, para mim, o underline.id como índice dessa collection, ele também traz o name. Então, o name também está indexado agora. Também da collection de restaurantes. Se eu fizer aquele mesmo find que eu tinha acabado de fazer. Deixa eu só subir aqui. Se eu fizer esse mesmo find pelo name, rodando o explain, para a gente ver o que o banco está fazendo, olha a diferença no resultado. Esse objeto já é bem maior que o outro. Olha o que ele diz. Total de docs examined 1. Então, agora ele usou o índice. E aqui você pode ver que ele vai usar o índice. Então, aqui dentro do Execution States, ele fala para você, cara, eu encontrei esse índice aqui e usei ele. Foi pelo nome. Então, eu só exornei nenhum documento, achei ele e voltei aqui para você em 0 milissegundos. Veio como a performance melhorou bastante. Gente, em vez de fazer aquele full scan em todos os 25 mil, vê que o docs examined mudou para 1 e o Execution Time Minus mudou para 0. Então, ele trouxe bem mais rápido e teve muito menos trabalho para encontrar esse cara. É exatamente assim que o índice funciona. Ele otimiza sua base para isso, cara. Para poder fazer pesquisas mais rápidas. Bom, o contrário. Se eu não quiser mais esse índice, eu posso dropar ele. Opa, drop index. E eu tenho que dropar da mesma forma que eu criei. Como criei ele com 1, eu dropo com 1. Se criei com menos 1, tinha que dropar com menos 1 também. Ok, acabei de dropar ele. Vou dando a carry de novo com Execution States. Pode ver que voltou a ser ruim, ó. Ele voltou a demorar 23 milissegundos e isso vai me dar todo esse full scan para encontrar esse cara. vou deixar aqui na mão e ponto Execution Time milis. Ok. Então, isso aqui é antes do índice. Ele teve que eu dar todos os 25 mil. Demorou 24 milissegundos. E depois de criar o índice, ele demorou 0 milissegundos. e examinou só um documento. Legal? Vê que esse cara foi muito mais rápido e bem melhor para a nossa database. Vamos para o nosso exercício, então. Ah, tá. Tem mais uma coisinha antes aqui. Uma coisa para vocês tomarem cuidado com os índices, né, é que você não deve criar índices desnecessariamente. cada vez que você cria um índice, você aumenta um pouco também da sua database porque ele precisa guardar esse cara de um jeito especial. Então, só deve usar índice no campo que você precisa dele. Não sai criando índice só por criar. Presta um pouquinho de atenção se você realmente precisa dele e põe no cara que você precisa. quando a gente criou o índice aqui com o createIndex, a gente podia fazer, por exemplo, um índice composto. Eu quero que o índice por essa propriedade e por essa outra propriedade. Esse aqui vai ser o índice múltiplo. Eu vou indexar os dois campos juntos. Esse índice só vai existir se ele rodar para esses dois. Deixa eu dar um getIndex aqui. Então, pode ver que aqui agora é um objeto duplo com essas duas propriedades. Isso aqui não existe no banco agora, mas não tem problema, o Mongo aceita. Então, esse índice só vai ser usado se eu procurar pelas duas. Se o meu find tivesse dois campos. Senão, ele não usa esse índice. Ele vai usar só esse índice aqui com esse cara, ok? Essa é a diferença de um índice, então, composto de múltiplos propriedades e índice simples de uma propriedade só, que é só de um campo. Ok? Então, dá uma avaliadinha. Pensa que cada vez que você criar um índice, você está aumentando um pouquinho a complexidade do seu banco, você está mandando ele fazer um passo a mais na hora de inserir o registro, mas você está deixando ele mais rápido para atualizar, porque todo update que você faz também tem uma carry. Está deixando mais rápido para selecionar alguém por causa da carry, fica mais rápida. E tem o drawback também, o probleminha disso que ele fica um pouco mais pesado. Então, cria com cuidado esse cara, cria onde você realmente precisa. Porque a performance vai ser bem legal, vai valer bem a pena para esse cara aí. Beleza? O exercício, então, eu vou querer que vocês trabalhem em cima da tabela de pokémons. Vocês vão criar aqui dois índices. Um índice para o campo name e um índice para qualquer outro campo juntos. E vão fazer duas vezes duas carries. Uma carry sem índice para o name e uma carry com índice. Uma carry sem índice para dois campos juntos e uma carry com índice para dois campos juntos. E aí, vocês vão pegar o explain e colocar lá para a gente ter uma ideia de qual foi a melhora da busca desse caso. Ok? Valeu, galera. Até a próxima. Bom, agora vamos falar sobre o GridFS. O que é esse tal do GridFS? O GridFS, na verdade, ele é o sistema de arquivos do MongoDB, onde ele realmente poderá armazenar arquivos binários diretamente no MongoDB. Entenderam? Então, você pode sim, é como se fosse um blob dos relacionais. E aí, você se pergunta, mas por que que eu vou usar essa parada já que o blog é uma bosta? Então, isso daí também deve ser uma bosta? Mas não é tão, não é tão bosta assim como o blog, tá? Você vai entender o porquê. Bom, primeiramente, que se você for armazenar um documento, um arquivo binário, qual que é o problema? Você tem um limite de 16 MB, como documento do JSON, do Bison, certo? O máximo que ele pode chegar naquele JSON é 16 MB. Então, se você precisa armazenar, vamos ser lá, uma música grande, um vídeo, principalmente um vídeo, então, você não vai conseguir colocar ele diretamente num documento. Já chega aí, não vai colocar ele no documento inteiro. Então, o GridFS é ótimo para isso. porquê? Primeiramente, que ele não coloca todo o arquivo para você na memória RAM. É verdade. Nós vamos ver isso, nós vamos colocar o arquivo no banco e vou colocar ali mostrando a minha memória, se está subindo ou não, tá? Você vai ver que ele não joga o arquivo para a memória RAM porque isso, na verdade, quem vai pegar os dados ali e vai montá-los é o client. Então, isso é uma coisa bem importante. Então, quando que nós usamos esse GridFS? Bom, vamos lá, né? Vou recapitulando. Você entendeu que para usar ele, os arquivos têm que ser maiores que 16 MB, porque senão, menos de 16 MB, você cabe diretamente num documento JSON ali no MongoDB, certo? E ele não vai para a memória. mas e quando que vamos usar essa parada? Ótima pergunta, ó, parabéns, ótima pergunta, ótima. Bom, em algumas situações, como quando o armazenamento de arquivos lá no teu servidor, você tem certas limitações como o número de arquivos no diretório, etc. se você tem certas limitações para esse sistema de arquivo, o MongoDB pode ser uma solução muito mais viável para você armazená-los não gastando sua memória RAM. Né? Tem, ó, tem isso daí também. Né? Então vamos lá, alguns tópicos assim de quando nós podemos usar. Que é igual, como eu falei, se o sistema de arquivos limita o número de arquivos no diretório, né? O grid.fs pode armazená-lo para você e você já ensiaria a vontade. Né? Ou quando você quiser manter seus arquivos metadados, eles automaticamente sincronizados, tendo a mesma versão, etc. Você pode utilizar réplicas, né? Que nós aprendemos nessa aula. Então, você passa, coloca esses arquivos e replica eles em servidores geograficamente distribuídos, onde você vai poder servir esses dados pelos pelas réplicas, né? Pelos seus servidores mais próximos das requisições. Então, isso é uma coisa muito legal para o desempenho. Né? E, quando você quiser acessar informações de partes, grandes arquivos, você tem que carregar todo ele na memória. Você pode ir num range só, tá? Ele consegue lá, por exemplo, se você vai buscar o meio do vídeo lá e você consegue buscar dessa forma no grid.fs, né? Então, você só tem alguns problemas também que eu vou ter que falar do grid.fs, que também não é toda, você não é, não é, como que eu posso dizer? Não é tudo bonito, né? Não é tudo arco-íris também. Então, por exemplo, se você quer atualizar o conteúdo do seu arquivo, né? Ali no meio, sei lá, você editou e quer subir. Velho, você não pode, isso daí não vai dar certo, tá? Por quê? Porque você não consegue ir lá e modificar ele diretamente, até porque senão você não vai conseguir replicá-lo todo, etc. Então, o que que eles fazem normalmente com o grid.fs? Você cria uma versão, você armazena essa versão modificada, tá? Então, não pense que lá você vai ficar editando o vídeo e vai salvando só por partezinha que você editou, por exemplo. Isso é uma coisa que ele não faz, né? Tá? Então, quando você for trabalhar com o grid.fs, editor, você vai ter que subir a versão nova. Beleza? Então, esse é um dos pontos que vai ficar claro que você não vai fazer essa atualização de partes do conteúdo automaticamente. Tá bom? E, né? Aí, aquilo que eu falei inicialmente, se os arquivos são menores que 16 MB, você pode colocar esse arquivo diretamente no JSON que você vai salvar na sua coleção. Tá? E aí você pode utilizar o tipo de dados Bindata que é pra você armazenar esses dados binários, tá? Na apostila tem um linkzinho pra você saber mais sobre esse tipo de dados, ok? Porque é aí, no caso, que os clientes do MongoDB que vão entender esse tipo de dados e vão poder fazer uma assembly, né? Vão poder montar os dados que estão vindo, tá? Do nosso BDFS. então é o cliente que monta, é por isso que o MongoDB ele não coloca, você não coloca os arquivos na sua memória RAM, você não vai fazer nenhuma modificação nele, lembra o que é? Então a gente falou lá, modificação, todo negócio é feito na memória RAM, no GridFS você não vai fazer dessa forma, tá? Então, como é o cliente que vai montar tudo isso, então, ó, não vai ficar a cargo do MongoDB, né, ser responsável pelo gerenciamento aí dessa memória, nesse caso dos arquivos binários, né, quando eles são montados, tá bom? Entendeu legal? Agora que vem a parte boa, né, gente? Como é que nós vamos usar essa parada aí, fio? Vamos ver, então, vamos ver, olha que fácil, né? É, no, pra usar o GridFS, a gente vai usar um binário chamado MongoFiles, gente, que é um binário, você não pode rodar dentro do terminal do Mongo, você tem que rodar sozinho, no terminal sozinho, tá? E o "-d", vai ser o nome da nossa database, depois a gente passa o nome do arquivo, com o put, o nome do arquivo, tá? E se necessário, a gente passa o "-h", que é o host, claro que a gente vai rodar esse comando aqui, pra gente ver como vai ficar bem legal, tá? Então, olha só, eu já joguei um vídeo pra vocês, lá na nossa apostila, módulo mongodb, barra data, então é um mp4, e nós vamos inserir ele, agora, no nosso GridFS, certo? Como é que fica, então, o nosso comando? Olha lá, mongofiles, "-d", bminfiles, que é a nossa database, "-h", que é o meu host, tá? Então, caso vocês não precisarem, não precisa colocar o "-h", que ele vai direto pro localhost. Put, o nome do arquivo, tá? Então, vamos fazer isso, e eu vou explicar o que aconteceu quando nós inserimos esse nosso vídeo no mongodb, tá? Então, vamos para o terminal. Então, eu estou aqui, no meu terminalzinho, ó, na pasta data, onde eu tenho os raios do Pikachu, beleza? E o que que eu vou fazer, então, aquele nosso comando? mongofiles, "-d", bminfiles, "-h", o meu host, put, o nome do meu arquivo completo. Vamos rodar, então? Conectou. Pronto. Inseriu. Vamos agora, onde, ó? Lá na nossa database nova, no nosso mongo, vamos pelo mongo, vamos dar, use o nome da nossa database. Vamos ver agora, quais são suas coleções. Olha só, ela, quando você insere, um arquivo no ggfs, ele cria para você, duas coleções, o fschunks, e o fsfiles. Então, na coleção fschunks, fica os arquivos binários, né? Em pequenas partes, então, um arquivo grande, ele é quebrado, em pequenos pacotes, de 255k bytes, tá? Cada arquivo é quebrado, em partes mínimas, desse tamanho. O fschunks, ele guarda isso, binariamente mesmo, tá? E qual que é, então, a estrutura de cada chunk? Cada pedaço, de 255k bytes, 255k bytes, ele segue essa estrutura aqui, Cada chunk, tem um underline ID, ele tem uma ligação, qual é o file dele, né? Então, isso aí, a gente vai ver no fsfiles, não no fschunks, que é a outra coleção. O n, que é o, como que é o número, a gente já vai dar uma conferida ali na, quando eu inserir, buscar ele, tá? E o data, que é o data binário mesmo. O n, acho que é a sequência, desculpa, é a sequência que ele está montado, é o índice dele, nesse arquivo quebrado, né? Tá? é isso, então, é, seguindo isso, no fsfiles, nós só armazenamos os metadados dos arquivos, tá? Como? Nessa estrutura aqui, também com o underline ID, o length, é o tamanho total, do nosso arquivo, em bytes, tá? Então, o tamanho total, não dos chunks, ou chunk size, aí você tem o tamanho do seu chunk size, o upload date, é quando você criou, ou modificou, algo nesse arquivo, o md5, né? Que é a hash gerada, a partir do conteúdo, desse arquivo, e o file name, que é o nome do arquivo, que foi inserido mesmo, no nosso caso, os raios do Pikachu, lá, etc. Certo? E agora, você deve ter notado, que nós temos o campo md5, né? E pra que que é interessante, ter esse campo md5, então? Vamos, vamos fazer umas buscas ali, vamos ver os conteúdos, dos nossos arquivos agora, então, no terminal. Então, vamos aqui, ó, pesquisar, vamos ver aqui, nossas coleções, ó, fs chunks, e fs files, correto? Olha só, se eu fizer um f, um db, ponto, fs chunks, tá? Então, nós vamos pegar os arquivos binários, ponto, find, ó, vai vir, opa, eu escrevi errado, né? Desculpa. Chunks, ó, não dá pra ver porra nenhuma, né? Ó, veio 20 records ali, que é o máximo que o teu terminal mostra. Agora, vamos colocar um find only aqui, ó, tá, já ficou menor, ó, ó, isso aqui é o binário dele, né? Essa é a representação dele do, do arquivo binário, tá? Então, isso aqui tem 255k, esse bagulho, deixa eu fazer uma coisa mais fácil aqui, ó, agora, ó, dá pra pesquisar aqui, ver o início dele, que tem a estrutura que a gente tinha comentado, né? É, coisa pra caralho. Achei! Motherfucker! Então, olha aqui, ó, no início dele, certo? O que que nós temos? O nosso, onerline ID, ó, esse file ID aqui, ó, a gente vai poder pesquisar, lá, no nosso, EPS files, tá? Então, veja bem aqui, ó, o nosso primeiro, então, é o N0, é o índice 0 desse chunk, e o data, olha só, ele é do tipo bin data, tá? E aí, vem o binário dele aqui, certo? Cada chunk tem isso aqui, cada chunk é isso, no caso, correto? E se eu fizer, então, o db. EPS.files.find, eu posso passar, então, ó, esse files ID, eu vou passar só o ID, né, no caso aqui, para vermos se existe esse arquivo, então, ó lá, pronto, né, óbvio que esse era o arquivo que tinha a relação dos chunks, então, nós temos aqui, o chunk size, é 255kb isso aqui, tá? Tá em bytes, no caso, então, ó, o upload date, vai vir aqui em isodate, né, dia 26 do 11 de 2015, certo? O tamanho dele em bytes, ó, o MD5 que eu estava comentando agora, pouco, e o file name, né, então, nós temos essas duas coleções, para trabalhar com o grid.fs, agora, vem a pergunta para você, é, esse MD5, para que que você acha, que serve ele, então, né, o que que seria interessante você fazer com o MD5? Então, pensa comigo aqui, ó, que você pode pegar aquele hash do MD5, e fazer uma busca, né, find ele, MD5, aquele hash, e se você achar o que? Um outro registro, qualquer outro arquivo, que tenha o mesmo MD5, que o seu arquivo, o que que isso significa? Que eles são idênticos, eles tem que ser idênticos, para ter o mesmo hash MD5, então, aí, se você tem um arquivo idêntico, você pode fazer o que? Se você quiser, você pode remover, e mudar sua referência dos outros, né, aí vai da sua consciência, aí, o que que você precisa fazer, mas é uma das possibilidades, que você pode, trabalhar com o MD5, beleza? E agora, só uma dica, para vocês aí, do GridFS, caso for utilizar ele, use-o separadamente, do servidor do MongoD, dos nossos dados, coloca um outro servidor, do GridFS, para você poder configurá-lo, ele de forma diferente, do servidor do MongoD, porque eles vão ser, para funções diferentes, não é lógico? então, você deve criar o seu servidor do GridFS, separadamente do servidor do MongoD, beleza? Agora, chegamos no momento, bem crítico da nossa aula, que é sobre réplicas, tá, eu até falei que a gente não iria fazer isso manualmente, mas, né, decidir que vamos, e foda-se, o bicho vai pegar, sim, que o bagulho é louco, já vou avisando, tá? Bom, o que é uma réplica, né? Uma réplica, ela é, é um espelhamento, dos seus dados, basicamente isso, é, vamos dizer assim, um backup, não é um backup, é um espelhamento, que você vai lá, pode consultar, a leitura, não sei o que, etc, tá? Então, é, isso tem todos os bancos normais aí, relacionais, isso não é só do MongoDB, é lógico, tá? E, você tem então, essas réplicas, e o conjunto de réplicas, num conjunto só, é o réplica 7, tá? Então, esse réplica 7, que é esse conjunto, ele pode ter até 50 réplicas dentro desse conjunto, você pode ter várias réplicas 7, óbvio, né? Depois eu vou comentar também o que é esse árbitro, árbitro, árbitro caralho, das réplicas, tá? Bom, como que é basicamente uma estrutura, né, das réplicas? Então, o teu cliente do MongoDB, lá, sua aplicação, ele escreve nessa primária, tá? Ela escreve e lê a primária, e a primária replica esses dados para a secundária, né? Então, você tem que escrever aqui no primária, para que possa ser espelhada, espelhado os dados para as réplicas secundárias, tá certo? Então, todas as operações, como eu tinha mostrado ali na imagenzinha, são feitas ali no, na réplica primária, e depois replicada, né, para as outras réplicas, com o opt log, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E isso aqui, ó, é um assunto bem importante, que é sobre a replicação de chards, que nós vamos ver também nessa aula, que é mais complicado ainda que esse negócio aqui, tá? Então, como é que você, por exemplo, faria um clusterzinho simples, de MongoDB? Por exemplo, aqui com três servidores, você primeiramente teria um chard principal, né, onde ele tem os dados aqui, ó, no número um, no azulzinho, né, vamos dizer, no azulzinho, e você vai pegar e vai criar uma réplica, tá? Então, pode ser uma réplica 7, com um membro, por exemplo, em um outro servidor, pegando os dados do chard, do chard, tá? Então, veja bem, isso daí é uma coisa que vai ser pedida, ah, no projeto final, é, rapaz, você achou que ia ser moleza esse projeto final, por causa do exercício, estava mole, né, até chegar a última aula, pois é, gente, bom, então, réplica também pode replicar chard, e deve, tá certo? É, quais são as etapas, então, da nossa replicação? São duas, basicamente, que é o initial sync, e o replication, como que funciona, então, o initial sync, certo? ele é, claro que é a primeira etapa, né, da nossa réplica, é o que vai acontecer quando você inicia essa réplica, tá? e ela vai fazer o que? o que exatamente, o que exatamente, então, faz o initial sync, ele vai iniciar, toda a, a, o passo a passo, dessa réplica, que é o que, por exemplo, clonar, todos os bancos de dados, então, quando você tem uma réplica primária, todos os bancos que estão ali, vão ser replicados, tá certo? Então, o que que ele faz? Primeira etapa, ele vai consultar, cada coleção de cada banco, e pegar os dados dessas coleções, tá? E também, reconstruir os índices, os IDs, então, você vai inserindo esses dados, e construindo os IDs deles, né, que basicamente, é só clonagem de dados válidos, porque, os inválidos, ele não faz nada, ele não vai clonar algo que está errado, tá? Já é alguma coisa, né? E depois, depois, ele tem que aplicar as alterações, por os conjuntos, que foram, os dados, né? Então, é aí que vem o uplog, que eu vou falar mais pra frente, tá? Então, aí, ele está aplicando as alterações, nos dados, né? Depois de ter inserido eles, depois que alterou todos os dados, você pode, ele vai construir os outros índices que faltam, né? Menos os underlines, adias ali, que já foram os primeiros, então, são aqueles outros índices de busca que você criou, ele replica agora, nessa etapa, certo? E depois, quando ele acaba de construir todos os índices, né? Ele faz a transição do normal, o estado normal iniciando ali, pro secundário, né? Porque você já tem o primário, então, nós estamos falando desse initial sync do secundário aqui, certo? Então, e a etapa de replication? Como é que ela acontece agora? Então, depois que você já construiu a sua aplicação, desculpa, a sua replicação, né? Você já, já tem seus dados ali na sua, na sua réplica secundária, tá? Então, o replication vai, simplesmente, continuar replicando e sincronizando esses dados, né? Então, basicamente, o replication é a etapa que deixa os dados atualizados, vai ficar sempre rodando aquilo ali, certo? Pra cada alteração que você faz no primário, ele gera uplog e vai pros secundários. Agora, eu vou te falar um pouco melhor sobre esse tal do uplog, que é uma coisa também que eu já usei em uma outra teoria minha, tá? Vocês podem entrar aí no full stack offline API first, lá no meu blog Nomadev, onde eu explico, basicamente, como fazer a sincronização de dados de uma aplicação offline first, para uma API first, né? Então, você utilizar esse uplog como o log de alterações do front-end, lá no offline, e você enviar depois, quando estiver online, pro back-end fazer a sincronização. Não é simples, né? É uma lógica ridícula de simples, mas eu nunca tinha visto alguém fazer aqui, então, pra mim ficou muito claro fazer dessa forma, bem simples, tá? Tá explicado aí pra vocês. Bom, o uplog, aqui, no MongoDB, né? Como eu já tinha dito, ele é o log de operações, então, cada alteração, cada instituição, qualquer coisa feita, na réplica primária, ela é colocar essa ação, nesse uplog, que é uma, que é a percolection, tá? E eu até falo melhor, até sobre uplog, lá nesse blog, nesse meu post, fala da estrutura do uplog, tá? Então, ele mantém todas as operações, modificação, ali, ó. E a capa de collection, né? Que vocês lembram, então, é uma coleção de tamanho fixo, tamanho finito. Então, você vai perder, quando chegar lá no limite fixo desse uplog, ele começa a sobreescrever ele, tá? Então, e dá pra você configurar, obviamente, o tamanho do uplog, certo? Olha só, como eu havia dito, né? No início, para nós recapitularmos aqui, então, o MongoDB, vai sempre fazer todas as operações, no primário, depois ele registra as operações do uplog do primário, certo? E esse uplog do primário, é enviado para os membros secundários, né? Que na verdade, eles copiam, não é que é o enviado, eles copiam o uplog, e, é, executam as operações que existem ali, de forma síncrona, né? Lógico, então, o primário não fica, cravado, esperando a sincronização finalizar, isso não existe, por isso, nós temos uma consistência, é, esqueci o nome da palavra, que o MongoDB usa, consistência eventual, velho, porque, você pode estar pesquisando um dado, numa réplica lá, que, né, que é secundária, e está longe ainda, de estar, aplicando as alterações do uplog, então, você lê um dado, antigo, só que, momento após, aquela leitura, os dados vão estar atualizados, então, a, a, consistência, eventual, é isso que eu falei, né, é eventual, por quê? Porque uma hora ou outra, ela vai estar toda consistente, os seus dados, vão estar consistentes, tá? Então, é uma forma estranha, de você pensar, por causa, que o relacional, você não aprende, assim, então, foda-se o relacional, né, no SQL, ele foi criado para escalar, já, o MongoDB, ele foi criado dessa forma, para escalar horizontalmente, então, ele fez isso, já, é, para que fosse, que pudesse ser utilizado, por, né, centenas, milhares de servidores, aí, etc, de uma forma fácil, né? Bom, por que nós usaremos, então, réplicas? Por quê? É lógico, que, é, como a gente não pode garantir, que o servidor vai ficar sempre conectado, vai estar sempre online, né, então, para você ter uma garantia maior, dos seus dados, a réplica vai servir, exatamente, para garantir, nos que existem, em outros lugares, além, lá do teu servidor principal, né? Então, velho, isso aí, é muito, é, obrigatório, vamos dizer assim, até o próprio MongoDB, diz que, qualquer sistema que você levantar, que tem um servidor, né, primário, que tem uma réplica secundária, né? Sempre ter uma réplica, no mínimo uma, que é o que o MongoDB pede para você, certo? Quando que nós usamos, então, a réplica 7, meu Deus? Sempre, gente, sempre, ó, como eu tinha falado, sempre, não importa, você vai fazer um básico ali, velho, cria uma réplica em outro servidor, por favor, eu tô falando pra vocês, senão vai dar merda o negócio, em um dia, né? Então, ó, a única garantia 100% que você vai ter é de enfiar a réplica pra tudo que é lá no mundo, velho, né? Nem isso você tem 100% garantia, então, por favor, usem réplica, né? É por isso que eu vou mostrar essa porra aí, pra não rodar na mão, pra depois o nego não vir e falar, é, mas isso aí, você não mostrou como é que faz? Põe no seu cu que eu vou mostrar então, velho, tá? E não vai ter esse mimimi não, tá certo? Agora que nós chegamos no bagulho louco, como que nós vamos usar, né? As nossas réplicas. Então, nós temos vários passos, etc. Como eu deixei todos nos slides, eu vou fazer tudo pelo terminal, e depois a gente só recapitula ali nos slides, tá? Então, lógico, vamos para o terminal. Então, vamos lá, galera, vamos colocar a mão na massa. primeira coisa que queremos fazer, é criar um diretório para cada réplica, onde ela irá persistir os nossos dados, tá? Então, veja aqui comigo, ó, eu vou criar aqui, eu vou aumentar um pouco a tela pra vocês. Então, olha lá, vamos pegar aqui, criar o primeiro, meu primeiro diretório, né? Para o quê? para o meu réplica 7.1, vai ser o primeiro, aqui no data, tá? Eu já tenho essa pasta data criada, tá? Então, ali já tem algumas coisas, né? Tá? Então, ó, o RS1 tá aqui, ó, beleza? Vamos criar para o RS2, e para o RS3, tá? Então, esse foi o nosso primeiro passo, de criar os três diretórios, um para cada réplica que vamos iniciar, tá? Agora, ó, entra aqui no nosso arquivo, réplica 7, esse shell script, tá? Que ele está lá em módulo, apostila, módulo, mongodb, data, create, réplica 7. Ele é um script que vai criar três servidores de réplica, tá? Uma em cada diretório diferente, e uma porta diferente. E com esse menos, menos, fork, ele está criando em background, tá? E tudo que sair no terminal, ele jogará nesse log aqui, ó, log.cxt em cada pasta, tá? Então, como eu quero que você veja a comunicação de cada coisa ali no terminal, nós vamos rodar cada linha desse, desse arquivo, para um terminal diferente. Então, vamos agora iniciar nossa primeira réplica, tá? Essa será a nossa primária mesmo. Então, aqui, ó, vou só executar, então, meu mongodb, com menos, menos, réplica 7, passando o nome dessa réplica 7, que nesse caso, é réplica 7, caralho, eu devia ter dado o nome melhor, foda-se. Menos, menos, port, né, e o dbpath, que, então, é aquele diretório que acabamos de criar. Executando, tá lá, ó, agora você pode ver aqui, que ele está criado como, com a replicação da réplica 7, aqui, storage em data rs1, né, então, nossas opções que passamos ali, e olha só, então, new réplica 7, config in use, aqui, ó, tá, olha só, então, aqui tem outras, outras, outros dados que vamos ver da onde vem, tá, futuramente. Vamos rodar o segundo, para, o segundo, do comando, para a nossa segunda réplica, em outro terminal, aqui, ó, executando, é o mesmo, só que na porta 27R18, e no diretório rs2, tá lá, iniciou, e vamos no rs3, então, ó, tá, em outro terminal, executamos, nossa terceira réplica, bem fácil, né, tá, aqui, as três estão conectadas, estamos executando, tá, e agora, o que que eu preciso? Eu preciso que você vá lá na nossa apostila, lá no arquivo de réplica, dentro do módulo mungoDB, tá, e nós vamos aonde? Aqui, ó, configurando, iniciando, onde vamos pegar esse JSON, tá, vamos pegar esse JSON, parece que tem um, aí, pode copiar esse rsconf aqui, né, que é o nosso JSON, tá, e vamos aonde? nós temos que conectar, lá no mongo, na port, né, menos, menos port, 27, 0, 17, que é o nosso, que vai ser o nosso primário, né, foi o rs1, então, eu vou fazer o seguinte, ó, colocar aqui até, como rs1, no segundo aqui, rs2, no terceiro, rs3, e aqui, ó, vou colocar mongo rs1, pra gente saber que ele tá conectado no rs1, beleza? Ó, ele tá como teste, não tem nada aqui ainda, beleza? Então, ó, eu vou jogar meu rsconf, tá aqui, criado o nosso JSON, de configuração da réplica 7, beleza? Então, é o nome do nosso grupo de réplicas, né, que vai ser esse id da réplica 7, e o array de membros, que por enquanto, a gente colocou na configuração, apenas esse aqui, o primeiro, né, o rs1, tá certo? Depois, para iniciarmos, a nossa réplica 7, é muito simples, só executarmos, o comando, rs.initiate, initiate, initiate, não sei como que fala essa porra direito, alguém dá um comentário aí, eu vou lá no Google, lá no Translator, depois, vou colocar no initiate, initiate, beleza? Vamos iniciar com rs.conf, no bagulho aqui, posso, beleza? Ó, execute, aleluia! Sim, deve ter demorado um pouquinho aí, né, para vocês também, pena que ele não mostra ali o tempo, mas deu uma demoradinha, claro que cortei aqui, para não ficar, né, bagulho louco, né, beleza? Podia ter colocado uma música do Metallica ali, mas beleza, então, ó, deu ok, iniciou a nossa réplica 7, aonde? Nesse servidor aqui, e olha só o que está acontecendo aqui, ó, com ela, então, ele está falando aqui, ó, que está na configuração, esse note, né, então, ele está indo para o startup 2, iniciando, ó, ele está iniciando, ele está no initial sync, lembram? Que então, quando não tem nada numa réplica, ele tem que fazer o initial sync, que é criar toda a database, criar o uplog, né, no caso aqui, uplog setando, que é 192 mega, certo? Você já, ele já está pré-alocando, né, os arquivos, por exemplo, local.1, porque, como eu falei, lá no começo das primeiras aulas, o MongoDB pré-aloca no seu, no seu, HD que seja, é, o espaço para ele já começar a inserir ali, de uma forma mais, é, com desempenho maior, vamos dizer, dessa forma, né, então, é por isso que ele acontece, ele já vai pré-alocando os dados aqui para a gente, e olha só, então, ele estava em recovery, né, depois foi para secondary, e agora ele virou primário, né, então, ó, agora, databases, as escritas, são permitidas aqui, no nosso primário, então, só no Mongo1, que, ó, já virou primário aqui, ó, só aqui que a gente vai poder criar, por exemplo, uma, uma database, com uma collection, e colocar qualquer porcaria aqui, né, porra, eu sou porcaria, esqueci do, do, do Jason, viu, então, ó, então, aqui, ó, veja bem, que você só pode, executar, esse tipo de função, no primário, gente, vocês vão ver, quando a gente for para o secundário, o que vai acontecer, tá, ó, demorou 10 milissegundos, porque ele estava fazendo, todo o Paranauê lá, que ele já conhece, né, é, desculpa, 10 segundos quase, certo, bom, então, beleza, nós conseguimos, conectamos, na, na primária, já estamos, já temos o, a época sete levantada, e qual que é o próximo passo, então, nós temos que adicionar, os outros, as outras duas réplicas, que temos aqui, tá, e como que faremos isso, então, muito simples, meu caro amiguinho, com o comando rs.ed, olha isso, foi fácil mesmo, e aí, você passa a string, do seu host, que é, 127.0.0.0.1, 27.0.18, né, olha lá, ó, adicionou, e agora, eu vou adicionar, o que? A terceira, que é 27.0.19, adicionou, velho, os dois, olha lá, o que aconteceu, quando ele, ele entrou na, configuração, olha aqui, tá na configuração, certo, e aí, ele tá passando, né, ele tá tentando, criar a replicação, do upload, ó, aqui, enchendo, olha como ele demorou, 66 segundos, velho, pra criar esse rs2 local.1, né, gerar todo o database ali, etc, o negócio demora, né, beleza, então, era isso que eu queria deixar, é, rodando aqui, por isso, não colocamos no logpep, e no fork, no menos menos fork, para vermos realmente, o que que tá acontecendo, vocês lembram que eu inseri lá, ó, em teste, olha aqui, ó, aqui, apagou o comando, mas aqui, eu inseri, né, alguma coisa, aqui, insert name suíça, ó, e você pode ver, que ele foi inserido aqui, ó, também, ele criou, né, ele não vai mostrar os dados aqui, mas ele tá mostrando que criou a nossa coleção, então, ó, ele tá fazendo aquela replicação, né, criou, ele iniciou tudo, passou pra secondary, que a gente já tem o nosso primário, certo, e agora, ele tá só aguardando as outras replicações, tá certo, então, era isso que eu queria mostrar aqui, ó, nessa parte inicial, de réplicas, onde nós temos os três levantados, beleza, ah, vamos conectar, desculpa, ó, vamos conectar nos outros dois, né, lógico, Mongo, menos, bar, 27, 0, 18, daí, pra gente ver aqui, e aqui, a 19, né, ó, então, secondary, então, fica fácil, você sempre vai ver, é pior que agora, mas aí, deve mostrar pra vocês também, né, não é por causa do Mongo Hacker, isso, depois vocês me contam, olha aqui, então, aqui eu posso dar um db.test, no primary.find, né, ó, a gente escreveu, e agora a gente tá lendo, correto, e se eu fizer essa mesma coisa aqui, ó, ó lá, not master, certo, então, a gente não pode executar nenhum tipo de comando, nos, nos secundários, é só no primário, beleza, legal, essa partezinha aí, colocar, criar um mini clusterzinho, é bom que vocês saibam isso daí, porque vai ser pedido no projeto final, gente, já tô avisado, bom, então, aprendemos como usar, fica 7, no MongoDB, certo, eu deixei nos slides aqui, uma sequência, também simples, porém, toda a documentação, está na nossa apostila, certo, e agora, nós vamos ver o que, qual é o status, do, da nossa réplica 7, certo, e como é, tivemos isso, então, qual é o comando que vamos executar, para ver o status da réplica 7, rs status, muito simples, vamos lá para o terminal, então, aqui no terminal, basta executar, rs status, ok, e aqui, nós temos, então, toda a configuração, da nossa réplica 7, então, nosso set, nosso grupo, que se chama réplica 7, tia deveria virado, que nome, tá, que boa, né, o state, ele está ativo, os membros, então, ó, o 017, está como primário, o 018, como secundário, o 019, como secundário, né, também, lógico, certo, e agora, nós vamos fazer o que? e vamos ver o status do Oplog, também, né, que nós vimos a configuração da época 7, e como que o nosso Oplog está funcionando, basta rodar, rs, printreplication.info, certo, então, vamos lá, então, aqui, no nosso terminal, aqui, estou no primário, não esqueçam, estou no primário, rodeio rs, printreplication.info, ele está mostrando, que o tamanho do meu Oplog, é 192 MB, certo, ele está aqui, ó, a última vez que foi executado algo nele, de modificação, foi a 1313, e agora é um 323, então, vamos fazer um, uma inserção aqui, tá, ele inseriu, no qual? no rs1 aqui, está esperando, já aceitando conexão, né, e agora, nós vamos ver, aqui, no nosso Oplog, que o último evento dele, então, foi de modificação, é agora, né, o mesmo momento, beleza, tá, então, lógico, além disso, temos uma coisa muito interessante, grande para fazer, na nossa réplica, que é, por exemplo, rebaixar, a nossa primária, réplica primária, por quê? Vamos imaginar que ela caiu, mesmo, tá, então, não existe, esse comando aqui, nos ajuda a, a, como seria, isso, vamos dizer assim, não foi bem essa a explicação, que eu queria dar, caralho, mas ele vai rebaixar, a primária para a secundária, tá, com rs, step down, por que isso? Quando ele rebaixar, ele vai, forçar o MongoDB, a eleger, uma outra réplica, que é a secundária, virar primária, e cada uma dessas réplicas, que são membros do réplica 7, eles têm um voto para dar, em qual elas acham, que deve subir, é, olha só, e isso pode dar problema, quando você tem, por exemplo, quatro réplicas, como é que vai ser, um impacto, então, quem vai decidir esse impacto? Aí, nós vamos comentar, mais para frente, sobre os árbitros, ó, é verdade, ainda não vai acabar o bagulho aqui, espera aí, vamos terminar, então, então, vamos executar, aqui, RS Step Down, olha só, ele derrubou, o nosso Mongo, né, e reconectou, no 017, como secundária, vamos ver agora, então, quem está primário aqui, então, não é o 018, ó, o 019, virou primário, né, entenderam que legal, foi no RS 3, então, ó, no RS 3, transition to primary, ó, então, quem votou nele, foi o 27018, né, ele votou em C-PRO, por exemplo, e ele subiu, então, para primário, correto? então, isso é bem legal, né, desse gerenciamento, da réplica, que nós temos, tá, galera, eu vou ter que quebrar, essa aula, em mais outra parte, porque, meu ScreenFlow, já está uma merda, não estou conseguindo, mais nem editar, o resto da aula, eu não estou conseguindo, nem gravar, não sei nem, se essa parte aqui, eu vou conseguir, se colocar no final, desse vídeo, tá, então, esperem que ainda vai ter, a outra parte, dessa aula, então, vai ter a parte 3, que vai ter que falar, sobre o User Password, vão ter que falar, sobre o Shard, sobre modelagem, e, o projeto final, então, ainda tem coisa pra caralho, pra falar, não ia caber nessa aula, tá, galera, então, eu estou quebrando aqui, e soltando rapidinho, aí, para vocês verem, mais conteúdo, beleza?